Bom, hoje mais uma ação muito importante que vai beneficiar a Associação Mulheres de Lenço. Através dessa associação, outras mulheres também serão beneficiadas. E hoje, uma atitude muito rica de uma criança, da Maria Eduarda, que vai estar doando o seu cabelo para que possa ser feito perucas para essas mulheres que necessitam de um atendimento, de um carinho e que estão passando por um tratamento. Mas quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto é a Leonora, que é presidente aqui da Associação Mulheres de Lenço, que vai explicar um pouquinho mais e falar dessa ação dessa criança. Geralmente, quando é assim, elas sabem, elas acabam fazendo peruca para as próprias crianças. E isso faz a diferença. E a gente tem que parabenizar a Duda por esse trabalho, por esse amor que ela está tendo aqui conosco, doando o cabelinho dela e a mamãe dela por estar ensinando ela, né? Porque a gente ensina nossos filhos desde pequeno. E isso aqui faz a diferença. Porque a gente pensa, ah, é só um cabelo? Não, é o cabelo. Isso é uma prova de amor. Ela está aprendendo que ela está doando o cabelinho dela. Isso vai ensinar com que ela faça outro tipo de doação. E ela vai crescer uma moça e será uma mulher que estará sempre abençoando alguém com sua porção de amor. Isso faz diferença. Estamos chegando no final do ano, né? E aí, olha, Natal, amor. Que essa doação do cabelo da Duda não fique só nisso. Que nós possamos ver através do cabelinho da guarda, que nós possamos fazer muito mais. E vamos mostrar o nosso amor agora no Natal, para que as pessoas vejam a diferença do doar. Criança faz a diferença. E para nós está fazendo uma diferença enorme. Isso é emoção, tá, Mara? Eu estou emocionada. Porque é muito bom ver uma criança fazer uma ação de amor tão linda. Eu até encontro, eu tenho até a minha filhada, né? Minha filhada Isadora, que ela fala assim, Ai, tia Dinda, a minha amiguinha lá da sala foi doar. Eu vou deixar meu cabelo para crescer. Quando crescer e eu cortar, eu vou doar. Então, isso faz a diferença. Para outra criança também, né? Isso é muito importante. Isso aqui vai para uma criança, pode para um adulto também. Enfim, é algo que vai somar no tratamento de outras pessoas. É um carinho, né? É um carinho. Vai fazer a diferença. A gente não sabe para quem vai. Isso é mais importante. Porque a gente não está direcionando. Aquele que está merecendo, aquele que vai ser agraciado naquele momento, é a diferença que faz. Isso que é mais importante disso, né? Porque às vezes a gente vê e fala assim, Ai, eu vou doar o cabelo, mas eu quero que faça para fulano. Não. Quando está lá, é o da vez, é o momento, é aquela doação. Isso que eu, para mim, é o mais importante. A gente não saber para quem nós estamos doando. Porque a diferença está aí. É doar. Não precisa saber para quem a gente doou. É importante a gente estar doando. Duda, fala para a gente quem foi que você viu fazendo essa doação e você quis fazer igual. Minha prima cortou o cabelo e ela cortou muito e doou para as pessoas e eu quis fazer igual. Para ver dessa doação sua, você vai fazer uma criança sorrir e ficar mais feliz? É, a criança pode ficar muito feliz quando ela tiver um cabelo bonito. Isso é importante para você. É. É, a criança pode ficar muito feliz quando ela tiver um cabelo bonito. É, a criança pode ficar muito feliz quando ela tiver um cabelo bonito.